galera da car hunter fest beleza to aqui ó chegou o produto da rica que é especializada em fazer tunem pra volvo esse método aqui eles mandam esse aparelho aparelho pra vocês que é o soft lord e no caso desse carro aquele como comprei deles então ele já veio com o software né com o mapa dentro dele mas ele eu posso depois para outros volvos é a baixar comprar o mapa e baixar do computador direto pra pra esse aparelho e depois só fazer o carro entendeu e escolhi esse método porque ninguém faz o mapa desse volvo do s80v8 todos que ouvir aqui no brasil ninguém faz então daí escolhi fazer por eles não foi barato custou se não me engano 380 dólares mas foi mais barato do que a hilton a cobrava mil e quinhentos dólares pra pra fazer o mesmo tunem aí agora ele funciona exatamente como um cmd né com os outros mapas que eu faço pela retibre e agora vão pro lugar e subir e aí e aí e aí e aí e aí e agora voltamos galera depois ter ido né as informações enviado para rica é eles mandaram uma pouca de volta agora que pode chegar demorou um dia e meio entre aquela parte do vídeo de hoje e agora vamos prosseguir voltamos aí é ontem o carro ficou o dia inteiro plugado nesse né nesse tipo de maquininha flash que é o que lê o carro falou que demorava até oito horas no final o carro ficou plugado dez horas e daí depois eu me enchi o saco fui pra casa deixei plugado claro que acabou a bateria entendeu aí hoje de manhã mandei uma mensagem lá para rica falou porra vocês tem que avisar né que quando você vai comprar não fala nada mas depois você compra que o negócio tem que ficar lendo o carro no carro 8 horas entendeu nunca tinha visto isso qualquer um os carros mais cretino é no máximo uma hora para ler então daí no final ontem não deu para fazer nada hoje eu pluguei o ar6 no volvo de novo para manter a carga não sei se ele acabou aproveitando que ele já tinha lido ontem do carro e eu e hoje ele só tem pouco mais de uma hora depois depois é ele já tinha feito já subi já mandei as informações eles me mandaram o mapa a mim menos de dois três minutos e agora a gente vai subir vamos apertar aqui vamos apertar aqui enter program car load ou tunage olha lá vamos ver do not disconnect right ok e ok e ok ok Obrigado. 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 Obrigado.